Amigo internauta, se você for uma pessoa católica, um cristão católico, com certeza você conhece a expressão comunhão, a expressão comungar, o verbo comungar, não é mesmo? Comunhão, comungar, pois eu vou lhe contar agora, cara internauta, um fato real que ocorreu lá em Sobral, no interior do Ceará, minha terra natal, ali havia o padre Lira, já falecido, e ele estava ali lá na igreja da Sé, que é a igreja principal de Sobral, e ele me contou que estava lá num certo dia, quando o relógio bateu meio dia, apareceu por lá um comerciante que tinha uma mercearia, chamado Roberto Carlos, o nome dele, comerciante lá em Sobral, e Roberto Carlos foi lá para mostrar ao padre Lira, revelar ao padre Lira um segredo lá dele, um segredo, ele teve coragem e foi falar para o padre Lira, Só que ele não fez a revelação desse segredo no confessionário, não, fez assim, lá diante do altar, o padre Lira estava lá, ao meio dia, sozinho, e Roberto Carlos foi lá e fez essa revelação a ele, e foi assim, o padre Lira me contou, ele estava lá, chegou o Roberto Carlos, comerciante sobralense, e disse a ele, Padre Lira, Padre Lira, eu quero contar ao senhor aqui uma coisa muito grave, eu quero revelar ao senhor, e o Padre Lira, meu filho, tudo bem meu filho, você quer ir ao confessionário? Ele disse, não Padre Lira, não, só aqui mesmo, aqui mesmo está bom, diante do altar, Padre Lira, eu quero confessar ao senhor o seguinte, eu comunguei há três anos, ao Padre Lira, mas meu filho, comungar não é pecado, não é pecado meu filho, não entendo por que essa sua preocupação, comungar não é pecado, Ele disse, Padre Lira, o senhor não entendeu bem, eu comunguei há três anos, ele disse, mas meu filho, eu já disse, comungar não é pecado algum, não é pecado algum, não se preocupe com isso, meu filho, comungar é uma coisa natural para um cristão católico, e ele, mas Padre Lira, o senhor não está entendendo, eu estou dizendo ao senhor, eu vou ser bem claro, eu estou dizendo ao senhor, Padre Lira, que eu, como um gay, há três anos.